Uma ação policial na manhã desta terça-feira resultou com três indivíduos presos aqui na cidade de Arapiraca. Toda a situação se deu início na zona rural de Lagoa da Canoa, na comunidade de Campestrinho, quando os três indivíduos tomaram um carro de assalto e o motorista como refém. Em seguida, o abandonaram em uma outra comunidade da zona rural do município, que acionou a polícia militar. A força-tarefa que presta serviço lá na cidade de Lagoa da Canoa entra em contato com o comando e tanto o canil como a uma equipe da Roncan foi encaminhada para fazer a interceptação dos indivíduos. E tudo aconteceu na entrada do residencial Brisa do Lago, nas proximidades de um posto de combustível, como você já observa nas imagens. Os três indivíduos presos em flagrantes após uma perseguição e atirarem contra a viatura. Cinco disparos de revólver calibre .38 foram deflagrados. em direção à viatura da polícia, que revidou a altura e, em seguida, vindo a dominar os indivíduos e os três presos já aqui na central de polícia. Inclusive, nós tentamos rapidamente conversar com um deles e ele só diz Ah, eu não vim aqui fazer piquenique não, meu amigo. Eu vim e foi meter bronca. Tira onda com a cara do repórter. Vim e era o meter bronca aqui na região? Não, não ia meter bronca não. Vimos fazer um piquenique, né? Fui preso e não ia meter bronca. E agora estão aqui no Chilindró. Você vê também as imagens do carro da vítima que foi recuperado e trazido aqui também para a central de polícia de Arapiraca. Olha, um início de semana frenético. No domingo, uma perseguição louca na cidade de Arapiraca com a prisão de um indivíduo. E já nesta terça-feira, mais uma ação, olha, incisiva dos militares do terceiro batalhão. Na manhã desta terça-feira, combinando com três indivíduos presos, eles que são da região da cidade de Santana do Ipanema. E como um deles próprio colocou, não vieram aqui para fazer piquenique de jeito nenhum. Vieram para meter bronca, meter assalto e, é claro, até enfrentamento contra a corporação da polícia militar, com cinco munições deflagradas. Agora, a história vai ser outra. Lógico, na audiência de custódia, vai dizer, doutor, a gente não queria fazer isso. É sempre a mesma história. E só para lembrar, os três são maiores de idade e que agora respondam pelo ilícito, ou seja, pelo crime que cometeram. Volto aos estúdios.